um tal tamanho e aí galera que curte o canal Parenso da Pesca bora pescar, tamo aí, ó a galera ó o homem do dourado, o Guilherme bicho, emagreceu um pouco agora, final de ano tá ali o William dando risada já, o irmão do William, esqueci teu nome o Gielo, tá junto com a gente aí tamo com um reforço aí, vamos ver se a gente pega uns peixes pra vocês aí de barranco, e fazer aquele peixe frito aí, pra vocês, quem não for inscrito convida a se inscrever, basta clicar no sininho ativar as notificações, curtir, compartilhar e bora pescar galera aí ó, peixe por enquanto nada, meus caras tão assistindo o vídeo que eu postei deles aí, ó, tá lá ó tamanho da Joana que ele pegou aí, ó, na beiradinha aqui é na frente do toco na frente do toco, e eu tô aqui nos lambarias tá aqui, enfim, o primeiro tamanho desse lambaria não espera nada tá bom os piar não pega peixe, mas pega manga aí repartindo um ali os lambari tá saindo os lambari bruto mais um não pega peixe, mas vai manga galera do céu galera do céu pensa na chuva que deu e como subiu o rio e na espera nada, nada, nada mesmo, galera não belisca não sei o que aconteceu com o ponto das treiras aqui, ó o pessoal tá pescando ali saiu uns lambari bruto a gente quer fazer um peixinho frito vamos ver se eu consigo pegar pelo menos mais uns aí pra não deixar vocês na mão pra fazer um vídeo top mas não tá saindo nada, nada, nada mesmo na espera comei outro limpador de peixe hoje, galera, aí, ó Giovanni olha aí, ó o tamanho do lambaria já caiu do lado aí já também o pessoal tá lá na expectativa de pegar uma traíra mas tá bem ruim, viu vamos ver se a gente limpa uns peixes aí se não chover de volta fazer um frito aí pra vocês aqui, viu more Perdeu o peixe? Devagar, homem do céu Puxa mais devagar Perdeu aí, galera Uma traíra aí, ó Olha aí, galera Recolhendo, olha o tamanho do bruto 16 quilos Esse é o bruto, hein Rapaziada, a pescaria já está fraca Não está saindo nada Só os lambari O homem está pegando macaco ali em cima Eu não estou entendendo Essa pescaria aí Está uma traíra ali em cima Está desenroscando lá Ele tirou ainda É, hoje a pescaria não está fácil não Fraco mesmo Poção das traíra aí Está complicado, galera Complicado mesmo A gente queria pegar uns peixes para fritar aí Na barranca para vocês Saiu uns lambari Uma joaninha Se nós pegar mais alguma A gente frita Se não a gente vai para casa Que eu tenho mais Duas traíra lá na geladeira E ó A gente vai descongelar E vamos terminar o vídeo lá Porque a galera aí está com vontade De comer um peixe aí Pessoal novo no canal aí E é isso aí Pega Vem devagar Meu Deus do céu Enrola bem porque tem rosco na beirada Galera do céu A gente estava desanimado já O tamanho É, aqui nós pesca Guilherme A gente não enrola não Aqui, olha Olha aqui para nós Esse aqui Esse vai para a panela Olha o tamanho do bruto, galera Tamanho do mandinzão Estava desanimado já Está aí, mais um Galera, começou a ventar aí A gente vai recolher o material Vai para casa Vamos fritar os peixes em casa Saiu um mandinzão top aí Aqui na beira do rio Tu sabe, né? É embaçado Os piados estão tirando o material Ali já também E é isso aí Cheguei em casa Tem mais uns peixinhos lá A gente vai pegar e juntar tudo E vai fritar lá Isso aí Chegar em casa Eu mostro o resultado da pescaria Saiu bastante lambari Dois mandinzinhos Um bem pequenininho O outro maior O pessoal, como eu falei para vocês Já está guardando as coisas E a gente vai subir para casa Beleza? Galera, agora eu estou em casa Eu tirei aqueles peixes congelados Que eu tinha Estou subindo lá para a casa do Guilherme Juntar com os lambari Com o mandin que a gente pegou E com a Joana E a gente vai fazer um frito Beleza? Então conta com aquele like Curta, compartilha Se inscreva no canal Eu vou subir para lá Está aí, as traírias Tudo picadinhas Descongeladinhas Eram os peixes que eu tinha em casa A gente vai juntar esses peixes Para fritar tudo junto A gente ia fazer na beira do rio Mas saiu muito pouco Nós estávamos Em cinco pessoas Então era pouco peixe Para muita gente Aí eu cheguei em casa Arranquei o restinho que eu tinha Um pouquinho que eu tinha aqui E a gente vai juntar Para fazer esse frito Beleza? Olha pessoal A gente está aqui na casa do Guilherme O peixe já está tudo temperado Tudo cortado Aqui não mostrei para vocês Já passei uns na farinha de trigo Já coloquei aqui O tripé Não deu para a gente Fitar na beira do rio Porque pegou pouco peixe Ainda bem que tinha se traído em casa Os piados estão ali Fumando um dragão Na argile O Guilherme foi colocar uma camiseta Que ele não queria mostrar A barriguinha sexy dele Do Gustavo Lima Esse aqui é parente do Reinaldo Giannichini Que é lá do Bruno Galhaço E esse aqui é de quem? Do Barba Do Barba É isso aí galera A gente vai botar um peixe para vocês E o pessoal vai jogar um truquinho aí Agradecer ao Guilherme Que você deu a casa para a gente Um pudim de pinga Que vocês não tem noção Olha a cara daquele disfarçado ali Esse ali é o homem do dourado? O homem do dourado Quantos peixes você pegou? Hoje eu peguei metade daquela bacia Metade daquela bacia Quantos tu pegou? Peguei dois quilos Você não pegou nenhum Porque lá ainda pegou os lambari Você pegou quantos? Os lambari também Aí ó Ainda bem Então pessoal Vou botar o peixe para vocês aqui Depois eu mostro Beleza? Aí ó galera Já tirei uma fritada aqui ó Fazendo a porçãozinha Top, top, top Show de bola Olha aí ó Galera A gente estava na casa do Guilherme Fritando os peixes E deu uma chuva muito forte E acabou caindo a luz E a luz demorou quase duas horas Para voltar Eu vim para casa Não consegui terminar o vídeo Para vocês Que a gente filma com o celular Então a gente não tinha auxílio de nada Só ia ter o auxílio só da câmera Da luz do celular Então eu estou chegando em casa Vou fritar mais uns pedacinhos de peixe Para mostrar para vocês A gordura já está no jeito Para terminar o vídeo De uma maneira legal para vocês Porque não deu mesmo A gente acabou vindo para casa Mas eu esperei E falei Vou fritar pelo menos uns pedacinhos Para a galera aí do canal Então está aí Coloquei uns pedaços no fundo Deixar fritar bem Daqui a pouco eu tiro Mostro para vocês Queria agradecer A todos os piacos Que foram pescar comigo De coração mesmo São parceiraço E como eu falei para vocês Não deu Mas estou chegando em casa Para terminar de uma forma legal Bonita para vocês Na beira do rio Não deu chuva 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 E não pegou nada A gente veio para casa Depois começou a ventar Parou o vento E não deu para pescar mesmo Mas está aí Vou fazer uma fotadinha aqui Beleza? Já virei o nosso peixe aí Mais uma douradinha Está pronto O nosso peixe Aqui a gente tem Lambari, traíra E o mandinzinho Que a gente chama De pintado Galera Está aí Nosso peixe frito Não foi da maneira Que eu esperava Na beira do rio Vou pegar um lambarizinho Aqui Para mostrar para vocês Bem douradinha O peixe vai estar quente Mas é isso aí galera Pescaria nem sempre Vai ser o mar de rosa Nem sempre A gente vai conseguir Fazer tudo Da maneira que a gente quer Mas eu espero Que vocês tenham gostado Vou experimentar aqui Que delícia Temperei com limão Sal temperado E alho Show de bola Galera Então é isso aí Fiquem todos com Deus Agradecer mais uma vez Aos piá que foram pescar Que não deu para terminar o vídeo De coração Até a próxima Valeu Parênteses da pesca Para vocês E aí Obrigado.